Fala galera, tudo bem com vocês? Olha o cara da Zoe, de quem tá aprontando, segurando o brinquedinho Bagunçando toda a casa com esses paninhos aí, a boca suja, ó Não sei se vai dar pra vocês verem, ó lá Aí eu vou chegar perto, provavelmente ela vai pegar e vai querer sair correndo, vamos ver Deixa eu ver Não saiu correndo, Zoe? Olha a sujeira que você tá fazendo, Zoe Galera, eu só tô deixando isso aqui com ela, porque eu tô vendo que ela não tá comendo Ela tá mordendo aqui e tá largando Não vai se mexer? Virou estátua? Ai que sonho, pai, já foi passear hoje Né? Fui passear de manhã, agora eu tô com sono, pai Deixa eu ver esse brinquedo Segurando, gente, ó com a pata aqui Deixa eu ver esse brinquedo Ah galera, hoje ela me mordeu Cadê? Acho que não vai dar pra ver Aqui, ó Me mordeu E também deu uma arranhada aqui Deixa eu ver se vai dar pra ver Aqui, ó Essa bicha é sem vergonha Já tô com algumas cicatrizes aqui dela Acho que não vai dar pra ver no vídeo Acho que não vai dar pra ver não Zoe, deixa eu ver isso aí Só porque eu falei que ela não mastiga, ó Olha o brinquedo Ó Vai ter que distrair ela pra pegar essa Essa caca que ela faz aqui Né, feia? Esse foi um dos primeiros brinquedos da Zoe, galera Quando ela veio bem pequenininha E agora Nem sei onde tava esse brinquedo Pra falar a verdade E agora ela Ela achou O que você tá achando do chão, Zoe? O que é isso aqui? Ó, pedaço do osso dela, tá? Né, feia? Comendo pedaço do osso? Cadê o osso, tá? O osso dela é esse aqui, galera Nossa, que bagunça, meu Deus O osso dela é esse aqui Esse aqui, ó Isso aí Vou mostrar um pouco da Pequena gigante Zoe Mas ela tá com sono agora Tá bem Dá pra ver que ela tá bem quietinha Né, feia? Zoe Zoe Finge que não é com ela, ó Pilantra Ô, pilantra Aí, galera Quer ver? Ela não gosta Na verdade, ela fica esperando Minha noiva, né? Vamos ver se ela vai reagir Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Mas é um amor, né? Cadê? Isso aí, galera Valeu, até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau